Eu abenço? Yes, então, não podemos dizer o nome de Jean. Então, é Jean, chapitre 14, na palavra de versículo 15, em São Paulo, Jean, chapitre 14, Jean, chapitre 14, versículo 15, n'appelez-vous novexessez-vite? E n'appelé l'enfance, se ele lhe lhe en créoult, on va considérer l'aventura. Jean, chapitre 16, n'est-ce qu'il sache? N'appelé novexessez-vite? N'appelé 113,4, si vous m'aimez, d'abmé, mais comme moi, et moi, je ouirai le père, et il vous donnera un autre consolateur. para que ele permanecerá eternamente com você. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque ele não vê nada e não conhece nada, mas você, você conhece, quando ele permanecerá com você. E ele será em você. Verso 18. Eu não vos lazeria da ouvir. Eu venho aclamar a palavra de Deus. Vamos lá, Chica. Aplausos 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 Mas ele permanece no bem dentro da vida. Posível que a quem deve fazer isso no tempo que vai tendo em semana do ano. Mas o que é tudo? Ele mandou as construções lá dentro. Ele mandou as construções lá dentro. Não, não é assim que se posede em casa do mundo. Mas é isso aí mesmo. É isso aí. Uma coisa que você quer ver, é que não é nada de Deus. Pelo menos que o passado. Lá que você quer passar, o lado seu passado. a graça porque a graça de Deus vai morrer a graça de Deus vai morrer a graça de Deus vai atingir a graça de Deus vai atingir o meu Deus vai atingir a graça, a graça de Deus o Senhor de Deus Ele vai atingir meus amigos todos os que foram nos livros tem que dizer assim Gondjou a chache Ndou bapho Tout soca procede O adeve, marim, konbe, 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 sabote, konbe, 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 lewa, panfige, ndou bapha Ede oukite, a ter, tout content Bapho Ronza, vula Tout soca Prosede Djubabha E o chouje Yon isso Yon, 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 gano, wale Terele, m'she aleksan E aí, o senhor Alexandre Legrin E aí, Alexandre Legrin é um todo poder que é um líder fácil e sempre conquistar Cada país que se batia com ele ele bateu ele, ele põe ele Então, não é o que você quer resistir em frente à Alexandre Legrin E aí, o que você quer dizer? O senhor, ele tem muita muita de uma malade que ele vai frappar E aí, o senhor, ele tem muita Então my sofrimento na igreja do Senhor, Amém! O Senhor Alegre do Senhor, Muita do Senhor, Você vai fazer com Deus, Você vai fazer com Deus. Alexandre a ocorrer, Só que então... Na minha vida, todos os médicos, todos os médicos e todos os pacientes, todos os médicos e todos os médicos. Os médicos, todos os médicos, todos os médicos. Os médicos também aprendizes para o senhor. E finalmente nos meus amigos sentir o estranho, porque o senhor não é mais uma morte, a morte de Deus. Por que o senhor vai visitar o senhor? Aí ele sempre percebeu que o senhor respondeu. Eles dizem que o Senhor, vocês vão fazer o testamento. Eles dizem que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eles dizem que o Senhor tem um ciclo, ele dizem que o Senhor tem que o Senhor tem. mas não tem nem o homem que o homem não é mas não tem o homem que o homem não é a vida da vida, a vida da vida até que o homem vai no teu corpo para nos evitar o corpo de verdade eu digo que é o senhor é que o médico tem 4,5 mil, 4,5 mil para conduzir até que ele vai no teu corpo de verdade eu digo que é o senhor ele tem que ter uma dúvida para me ter tudo ele de Deus E aí, o que você vai falar hoje? O que você vai falar hoje? Primeiramente, você pode colocar todo o dinheiro, todo o dinheiro. Deuxièmement, você pode colocar o Senhor propel. Troisímero, você pode colocar dois trouxer, mas você pode colocar dois ou dois. Mas eu digo, quem sabe? Primeiramente, para que você possa colocar todo o dinheiro, para que você possa colocar o dinheiro que os menos que você possa colocar. Você não tem que ficar com que se mais que você possa colocar. Então, você pode colocar todo o dinheiro que você vai falar, desde a doença que você vai falar hoje. Você não vai falar hoje, mas você vai falar hoje. Porque você vai falar hoje. E em verão verdade, tem uma doença que você vai falar hoje. A gente vai falar hoje, para que você tenha manifestado a vida, O que você acha que os malady? O que você acha que os malady? O que você acha que os malady? Eu acho que os malady não conseguem. Os malhares de mim, os malady. Deuxièmement, você pode te dar a condução. Como você disse isso, para que vocês não tenham mais de malady? do que você não vai fazer nada. Em relação de conhecimento, quando você estudia, quando você faz faculdade, universidade, Alexandre diz assim, a conhecimento é a limitação. A conhecimento é a limitação. Você não vai fazer isso, quando você estudia na fila, eles vão ver que eles estão bloqueados na vida. Você vai ver que eles estão bloqueados na vida. E aí eles estão bloqueados, eles estão bloqueados. E aí eles estão bloqueados, eles estão bloqueados na vida. E aí, você pode fazer isso, eles estão bloqueados na vida, eles estão bloqueados na vida. Porque eles não conseguem ganhar, mas para nós, é o Marcelo que fala, o pai, o filho, o filho, o filho, o filho, o filho. E a gente recebeu a Deus. Aleluia! Porque a gente não tem um papel, a gente não tem um papel, a gente não tem um papel. É a chance que a gente vai agora, é a conhecimento que a gente vai agora! A produção e o corpo de Deus vai agora É a nossa conhecimento que a gente vai recebeu a forma pública E não é um cedo para dourar já, não é de três Jesus dentro da forma Por isso é assim que Jesus deve ir lá em português Ou é que é um cedo que a gente vai dirigir para para a porta E para ele a janela o cedo para poderes E então é assim que Jesus deve ir lá no cedo para dinheiro Amém! 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 Vamos lá. 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 E eu quero que a presente de vocês que a gente não vive, que a gente vive a excelência. No pará é a causa do seu salão, é um favorito do meu Senhor. No pará é a causa do seu salão, é um favorito do meu Senhor. É um favorito do meu Senhor, é um favorito do meu Senhor. No pará é a causa do meu Senhor. Aquele salão é o meu amor. A gente não tem uma família, não tem uma cidade de novo. Cada um conto familiar que tem um dossiê, é um grande família. É um grande grande família. É um grande grande família, é um grande grande família. É um grande família, porque são uma reférença. Aleluia! Não se preocupe com a vida, porque é uma pessoa que não perde. Você sabe a presença de nós. Todos os que estão em presença, não é que vocês acham na vida de um pílão, mas para a presente que Deus vos façveis Vitaminas mas além do assolão você não lamentar que a Hubble naênh do Deus o show communism mas quando seu vitão para ver Jesus pela caia se viu se formasse Juda老 children 它 contexts para a Ark na internet os Pentados não entretem Aleluia! 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 Amém, amém. 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 Amém.